Item 6. Assunto. Resultado da audiência pública número 37 de 2018, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão extraordinária do Orçamento Anual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE de 2018. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Aviso que tem sustentação oral da Abrace pela senhora Natália Moura de Oliveira. A Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, criada por meio da Lei nº 10.438 de 2002, é um fundo do setor elétrico que tem como objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas e tem como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais, mediante repasse de encargo nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. Dentre essas políticas públicas custeadas com recursos da CDE e, portanto, pagas pelos consumidores de energia, destacam-se Universalização do Serviço de Energia Elétrica, Programa Luz para Todos, Garantia da Moticidade da Tarifa Social de Energia aplicada aos consumidores da subclasse residencial baixa renda, Reembolso da parcela do custo da geração de energia elétrica em sistemas isolados acima do custo médio da energia no ambiente de contratação regulada do SIM, de que trata a conta de consumo de combustíveis, a promoção da competitividade da energia produzida a partir de carvão mineral nacional, compensação de benefícios tarifários concedidos aos usuários dos serviços de distribuição e transmissão de energia elétrica, como, por exemplo, gerador e consumidor de fonte incentivada, consumidor rural, irrigação e agricultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento. A partir de 1º de maio de 2017, a CCE assumiu a gestão dos fundos setoriais, conta de desenvolvimento energético, conta de consumo de combustíveis e reserva global de reversão, em substituição à Eletrobras. O Decreto 9022, de 31 de março de 2017, regulamentou a CDE e estabeleceu que o orçamento anual deve ser consolidado pela CCE e aprovado pela ANEL mediante audiência pública. Por sua vez, o submódulo 5.2 do PRO-RETE estabelece os procedimentos e metodologias de cálculo aplicáveis à homologação do orçamento anual da CDE pela ANEL e à gestão do fundo pela CCE. A aprovação do orçamento anual contempla a fixação das cotas anuais a serem pagas pelos agentes de distribuição e de transmissão, devendo corresponder à diferença entre a necessidade total de recursos do fundo e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receita, multas, uso de bem público, RGR e outras. Assim, o orçamento da CDE de 2018 foi aprovado por esta agência por meio da Resolução Homologatória 2358 de 2017, resultante da audiência pública 63 de 2017, com gastos totais de R$ 18,8 bilhões e cotas anuais de R$ 12,2 bilhões. Em 7 de junho de 2018, em reunião realizada na ANEL, a CCE apresentou o repórter das contas setoriais no primeiro semestre de 2018, com a estimativa de insuficiência de recursos nos fundos CDE, CCC e RGR, da ordem de R$ 916 milhões, em função de frustrações de receitas e aumento de gastos não previstos no orçamento anual da CDE de 2018. Em 12 de junho de 2018, o MME editou a portaria nº 246, prorrogando a designação da prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica às concessionárias Amazonas, Amazonas Distribuidora de Energia, Companhia de Eletricidade do Acre, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia Energética do Piauí, Companhia Energética de Alagoas e Boa Vista Energia, até a assunção do novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2018, o que ocorresse primeiro. Com isso, foram prorrogados empréstimos de RGR às distribuidoras designadas, reduzindo a disponibilidade de recursos a serem transferidos à CDE. Em 29 de junho de 2018, a SGT encaminhou à CCE o Ofício 70-2018, com as estimativas para os itens do orçamento da CDE, sob a responsabilidade desta agência, para fins de reavaliação do gestor quanto à necessidade de revisão das cotas anuais pagas pelas distribuidoras e transmissoras. Em 3 de julho, a CCE, em atendimento ao item 78 do submódulo 5.2 do PRORET, com base nos valores realizados no período de janeiro a junho e em melhores estimativas para o período de julho a dezembro, apresentou a atualização da previsão da insuficiência de recursos dos fundos CDE, CCC e RGR em 2018, no valor da ordem de R$ 2 bilhões. Em 2 de agosto de 2018, a SGT, por meio da nota técnica 184, submeteu à apreciação da diretoria colegiada da ANEL a identificação da estimativa de déficit no orçamento anual de 2018 da CDE, em função da redução da disponibilidade de recursos da RGR e do aumento dos benefícios tarifários concedidos a consumidores geradores de fontes incentivadas. Em 7 de agosto, foi instaurada a audiência pública 37 de 2017, por intercâmbio documental, no período de 8 a 28 de agosto, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a revisão do orçamento anual da CDE de 2018. Em 31 de agosto, por meio da portaria 353, o MME alterou o orçamento do programa Luz para Todos para o ano de 2018. Em 3 de setembro, por meio da nota técnica 204 de 2018, a SGT e a SRG apresentaram a proposta consolidada da revisão do orçamento anual da CDE de 2018, após análise das contribuições referidas na referida audiência, recebidas na referida audiência. É o relatório. Convoco para a sustentação oral. A representante da Abraça, a senhora Natália. Bom dia. Bom, hoje a gente está aqui para discutir novamente um aumento de custo para o consumidor decorrente de um repasso de subsídios tarifários, que, embora previsto na regra, é uma frustração de expectativa muito grande, porque todas as discussões que a gente tem tido no setor, no sentido de melhorar, é sempre pela racionalização dos subsídios e como tornar o setor mais eficiente. E aqui, essencialmente, aumentar o custo do subsídio é aumentar a ineficiência do setor. Nessa proposta aqui em discussão, a ANEL foi sensível com os impactos para o consumidor em certa medida, ao propor que os impactos para os consumidores seriam sentidos apenas no momento em que seria esperado, ou seja, no aniversário da distribuidora ou no começo do ano, para a transmissão, e também propondo que não seja constituída a reserva técnica em 2018. Ainda assim, a Abraça entende que existe espaço para melhoria, porque alguns dos itens que estão sendo realizados abaixo do que foi orçado não foram reduzidos. Agora, eu acabei de ver que vai provavelmente ser reduzido o programa Luz para Todos, que é um dos pleitos da Abraça, e o outro pleito da Abraça era rever também os dispensos com a CCC, que no primeiro semestre foi gasto só 45% doçado, então, se mantiver esse ritmo, teria ali 10% para poder ser revisado para baixo e ajudar a mitigar o impacto para os consumidores dessa revisão. Obrigada. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na audiência pública 37 de 2018, foram recebidas 68 contribuições de 28 agentes, o gestor da CDE, beneficiários diretos e indiretos do fundo, conselhos de consumidores, entre outros, abrangendo diversos temas para discussão, necessidade de revisão do orçamento, subsídios tarifários, recursos para empresas designadas, programa Luz para Todos, concatenação da cota com os processos tarifários, entre outras. Das contribuições apresentadas, 38% foram aceitas ou parcialmente aceitas, conforme gráfico abaixo. Quando se exclui as contribuições fora do escopo, esse percentual sobe para 53%. A seguir, apresenta-se o resultado da revisão do orçamento da CDE após a realização da audiência pública, dando destaque aos itens objeto de alteração. O cálculo das cotas anuais da CDE a uso envolve o confronto entre as estimativas de receitas e despesas do fundo para o ano de referência, com posterior rateio entre os agentes que comercializam energia com o consumidor final. Considerando a proposta orçamentária encaminhada pela CCE e os ajustes realizados pelas áreas técnicas após a análise das contribuições recebidas na audiência pública 37 de 2018, apresenta-se na tabela 1 a proposta final para o orçamento revisado da CDE de 2018 e as variações em relação ao orçamento de 2018, aprovado em dezembro de 2017, e em relação a proposta submetida à audiência pública. Aqui temos em que o valor final da CDE para 2018 chegou ao valor de R$ 20,53 bilhões, que é um aumento de 2% em relação ao valor colocado de audiência pública e de 6% em relação ao valor aprovado no final do ano passado. Mais à frente eu vou destacar os itens que resultaram nesse aumento. Enquanto as cotas, que é o que vai para a tarifa das distribuidoras, quando dos aniversários das distribuidoras, o valor chegou a R$ 14,1 bilhões, R$ 160 milhões, um aumento de 4% em relação à audiência pública e de 15% em relação ao valor aprovado no final do ano passado. Em relação à proposta da audiência, houve um aumento de 2% no orçamento anual da CDE, resultando em um total de R$ 20,53 bilhões e cotas anuais de R$ 14,160 bilhões. Em relação ao orçamento de 2018, aprovado em dezembro, verifica-se um aumento de 6% nos gastos totais e de 15% nas cotas, que é um aumento nas cotas de R$ 1,937 bilhão. Destaque-se, do lado da despesa, as seguintes previsões. Redução de gastos com o Programa Luz para Todos, aumento das despesas com carvão mineral, aumento da CCC e ajustes com descontos tarifários na transmissão e na subvenção com cooperativas. Por sua vez, do lado das receitas, evidencia-se redução da previsão dos valores provenientes da RGR, como se verá em mais detalhes a seguir. Sobre o Programa Luz para Todos Conforme estabelece o Decreto nº 9.022, 2017, a estimativa de gastos do Programa Luz para Todos deve ser definida pelo Ministério de Minas e Energia. Para o orçamento de 2018, o valor foi fixado em R$ 1,172 bilhão. Até o momento da abertura da audiência, não havia revisão desse orçamento pela MME. Ocorre que, em virtude de nove contribuições recebidas sobre o tema, apresentadas pela Comissão de Apoio ao Processo Regulatório Sob a Perspectiva do Consumidor, Conselho de Cidadãos e Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas, Conselho de Consumidores da CPFL Paulista e CPFL Piratininga, Conselho de Consumidores da CEMIG, Conselho de Consumidores da Copel, Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energia, na Mato Grosso do Sul, Conselho de Consumidores da Área de Concessão das Centrais Elétricas do Pará, na CELPA, e da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, a BRAS, que, inclusive, fez a sustentação oral aqui hoje. Em virtude dessas contribuições, enviamos ao Ministério de Minas e Energia o ofício 330.2018 da Diretoria, de 28 de agosto, encaminhando as respectivas contribuições, com vistas a verificar a necessidade de revisão do valor previsto para o Luz para Todos, dada a baixa execução orçamentária do programa até o momento. Assim, por meio da Portaria 353, de 31 de agosto de 2018, em virtude das contribuições recebidas, o Ministério de Minas e Energia, sensível ao pleito, reduziu os valores do programa Luz para Todos para R$ 941 milhões. Essa redução em R$ 231 milhões foi, portanto, incorporada na revisão do orçamento da CDE, destacando que isso não se refere a corte de obras previsto para o Luz para Todos, mas sim a um valor que estava orçado e que não seria executado. Carvão mineral. Em relação às despesas com carvão mineral, houve um acréscimo de R$ 98 milhões. Conforme destacado na nota técnica 204, SGT e SRG, o motivador decorre da revisão da quantidade reembolsável de carvão mineral, em razão de ter se verificado o volume consumido em 2017 superior ao reembolsado pela CCE para aquele ano, o qual não havia sido considerado quando a aprovação do orçamento de 2018, conforme contribuições da ENG e da CGTE, que solicitaram essa revisão. De acordo com a Resolução Normativa 801-2017, a quantidade de carvão anualmente reembolsada pela CDE é o resultado da soma da compra mínima estipulada em contrato e do estoque estratégico, subtraindo-se duas parcelas, um quinto do estoque histórico e a totalidade do estoque de carvão mineral custeado pela CDE e não consumido no ano anterior. Esse regime de desembolso descrito no parágrafo anterior é recente, tendo sido resultado de alterações normativas que, a rigor, passaram a ser aplicadas neste ano de 2018. Por exemplo, a necessidade de se descontar o carvão reembolsado no ano anterior, porém não consumido, foi estabelecido pela Lei nº 13.360, de 2016, que alterou a nº 10.438 e passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. O Decreto nº 9.022 e a Resolução Normativa 801 definiram que, a partir de 2018, somente seria reembolsada a compra mínima, antes todo o montante utilizado era reembolsado, e que o limite temporal para a contabilização do estoque histórico de carvão mineral seria 31 de dezembro de 2016. Nesse contexto de transição de regras, tendo em vista que o consumo do carvão mineral em 2017 foi superior ao volume reembolsado pela CDE, bem como que em 2017 ainda cabia reembolso do volume de carvão consumido acima da compra mínima, a SRG concordou com o argumento apresentado nas contribuições de que a parcela Ea-1, exclusivamente em relação a 2017, pode assumir valores negativos a fim de permitir o devido ajuste no orçamento da CDE de 2018 e a adequada transição no regime de reembolso. Como essa parcela negativa entra na conta subtraindo, o efeito no reembolso é uma demoração. Nos cálculos apresentados na nota técnica, esse acréscimo foi de aproximadamente R$ 98 milhões. Agora, CCC. No que se refere à previsão de gastos com a CCC, está sendo contemplado nesta revisão a previsão de geração termoelétrica no estado de Roraima. Conforme apontado pelo MME, por meio do ofício número 2 de 2018 da Secretaria de Energia, de 31 de agosto de 2018, última sexta-feira, como forma de assegurar o adequado fornecimento de energia elétrica a Roraima, na falta do suprimento a partir da Venezuela, torna-se necessário utilizar o parque gerador termoelétrico disponível naquela área de concessão até o final deste ano. De fato, têm-se observados altos índices de desligamentos, por vezes com interrupções totais de cargas do sistema Boa Vista. Atualmente atendido pela importação de energia da Venezuela e pela geração térmica local, composta por quatro térmicas. Nesse sentido, visando trazer maior segurança energética à região, a preocupação apresentada pela MME vem ao encontro da garantia da continuidade da prestação do serviço aos usuários, conforme preconiza o comando legal. Assim, no bojo desta audiência pública, em atendimento à solicitação da MME, é proposto uma atualização das despesas a serem consideradas na conta de consumo de combustíveis. Para definição do valor, considerou-se que o total da energia que seria suprida pela Venezuela no horizonte setembro a dezembro de 2018 será substituído por geração térmica local, atualmente instalada. Isso em caso de suspensão do fornecimento de energia pela linha de transmissão oriunda da Venezuela. As termoelétricas nessa condição são as UTS Distrito, Monte Cristo, Novo Paraíso e Floresta, que em conjunto totalizam a capacidade instalada de 216,5 MW. Ressalta-se que essas térmicas já estão contratadas por disponibilidade, permanecendo disponíveis para operação nas situações de contingenciamento no fornecimento da Venezuela. Assim, o custo de contratação já está contemplado no orçamento de 2018. Contudo, em caso de geração dessas usinas, haverá impacto para os custos pela aquisição de combustíveis para fornecimento de energia, valorada em R$ 484 milhões e na aplicação do OIM variava dessas usinas, valorada em R$ 6 milhões, conforme previsto em contrato, totalizando até aqui R$ 490 milhões. Nessa linha, como caso não ocorra a importação da Venezuela, deve-se abater os valores que foram considerados na CCC para esse pagamento, equivalente a R$ 84 milhões. Feito esse abastimento, o custo adicionado com a substituição da energia da Venezuela por geração térmica a diesel será de R$ 406 milhões. Outro ponto que trará impacto à CCC é o aumento nos preços de referência para a comercialização do diesel, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, impactando todo o custo da CCC. Para melhor exemplificar, para a região norte, o acréscimo no preço do óleo diesel será de 13,2%. Aplicando-se essa nova estimativa para todo o consumo de óleo diesel da CCC, previsto no horizonte de setembro de 2018 a dezembro de 2018, tem-se uma previsão de acréscimo da ordem de mais R$ 97 milhões. Deste modo, conforme também apresentado na nota técnica, os valores levantados para a produção de energia proveniente dessas usinas, combustíveis OIM e atualização de preço de óleo diesel pela ANP, deduzidos os valores de importação da energia da Venezuela, resultou no valor de R$ 503 milhões no custo adicionado à CCC. Importante mencionar que se trata de uma ação de contingenciamento visando maior segurança para a região. Nesse sentido, caso não sejam acionadas as usinas referenciadas para a substituição da importação de energia da Venezuela, os valores serão considerados quando da fixação do orçamento anual da CDE para 2019, a ser deliberada ainda este ano pelo colegiado, não havendo prejuízo aos consumidores. Ainda sobre este ponto, falando especificamente sobre o sistema de Boa Vista, é importante ressaltar que uma solução estrutural para o fornecimento dessa energia, evitando-se os altos índices de desligamentos com interrupção total das cargas, sem perspectiva de melhora substancial no desempenho do trecho venezuelano na Interligação Brasil-Venezuela, passa necessariamente pela implantação da linha de transmissão Manaus-Boa Vista em 500KV, empreendimento que foi contratado em 2012 e que deveria estar concluído desde janeiro de 2015. Mais de seis anos após a contratação, não há cronograma definido para a entrada em operação comercial da linha, pelas dificuldades no processo de licenciamento ambiental, especialmente nas áreas que atravessam terras indígenas. Para melhor ilustrar, de acordo com o orçamento da CCC para 2018, o requisito total previsto para a Boa Vista é de 1.266.797 MWh, dos quais 1.137.729 MWh serão atendidos pela importação da Venezuela, com custo anual aproximado de R$ 250 milhões e R$ 136.529 MWh serão atendidos pela geração térmica local, com custo variável da ordem de R$ 162 milhões. Caso não seja possível contar com a interligação ao SIM, a ausência da importação de energia elétrica oriunda da Venezuela demandará geração termoelétrica local adicional no montante aproximado de cerca de 130 MWh médios, como dito anteriormente, gerando um custo extra da ordem de R$ 1,2 bilhão por ano aos consumidores de todo o Brasil. Como regulador, cabe não apenas dar transparência dos montantes envolvidos, como também incentivar que os diversos atores compreendam os reais custos que suas decisões impõem à sociedade e que, por vezes, tais discussões passam ao largo do real impacto que a não realização de um empreendimento pode gerar. Portanto, urge ressaltar que em discussões como essa, não se trata de abordar apenas custos e impactos da realização do investimento, mas notadamente dos custos e impactos pela sua não realização, que no caso presente da construção da interligação Manaus-Boa Vista são altos, muito altos, tanto de confiabilidade no suprimento, que afeta o crescimento econômico do Estado de Roraima, como nos custos de aquisição de combustíveis, pagos por todos os consumidores de energia do Brasil. Agora o item sobre os descontos tarifários na transmissão. Esse benefício refere-se aos descontos concedidos nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUST, aos geradores e consumidores de fontes incentivadas que estão conectados na rede básica. O repasse de recursos da CDE às transmissoras para compensar a perda de receita decorrente da concessão dos referidos descontos tarifários é realizado mensalmente pela CCE, com base em informações do INS, que observa o faturamento das tarifas vigentes e o mercado realizado. Ocorre que no processo de reajuste da RAP das transmissoras do ciclo 2018-2019, verificou-se um superávit de arrecadação no ciclo de R$ 748 milhões, resultando em parcelas de uma parcela de ajuste negativa no cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. No ciclo 2017-2018, essa mesma parcela de ajuste foi de menos R$ 687 milhões, refletindo o superávit de arrecadação no ciclo 2016-2017. Portanto, verifica-se que a cada ciclo de aplicação das tarifas de transmissão é possível ocorrer superávit de arrecadação de recursos na rede básica, que deve ser descontado da previsão da RAP no ciclo seguinte. Destaque-se que os valores da parcela de ajuste, apuração dos ciclos 17, 18 e 18 e 19, são superiores aos valores dos descontos tarifários na transmissão considerados na composição do orçamento da CDE. Pelo exposto, considerando a estimativa atual de déficit da CDE, recomendou-se na audiência que, excepcionalmente no período de setembro a dezembro de 2018, os repasses mensais de recursos do fundo às transmissoras, para compensar os descontos concedidos aos consumidores e geradores de fontes incentivadas, fossem suspensos. Essa medida também tem como objetivo compensar o não repasse imediato da revisão das cotas da CDE de 2018 às transmissoras, conforme será exposto posteriormente. Na proposta submetida à audiência pública, foi considerado no orçamento somente os valores realizados de janeiro a agosto de 2018, no valor de R$ 328 milhões. Ocorre que a CCE contribuiu no sentido de atualizar esses valores, dado que há valores em aberto referentes ao período de janeiro a julho pendentes de pagamento às transmissoras devido à irregularidade na documentação, que uma vez solucionada ensejaria pagamento, resultando no valor de R$ 362 milhões, correspondendo a um acréscimo de 10%, conforme apresentado na tabela 1. Agora, quanto à subvenção de cooperativas de eletrificação rural. Conforme disposição legal, cabe a ANEL definir a subvenção da CDE para compensar a reduzida densidade de carga das cooperativas de eletrificação rural, concessionárias e permissionárias, a cada revisão tarifária da supridora, devendo o valor ser atualizado anualmente pelo IPCA nos reajustes tarifários. A subvenção corresponde ao adicional de receita da supridora decorrente da incorporação dos ativos, mercado e consumidores da suprida. A partir da definição da subvenção, os descontos vigentes atualmente na TUSD e tarifa de energia, as cooperativas serão reduzidos até a sua extinção, observado o impacto tarifário limitado a 20%. Para a abertura da audiência pública, neste item, o valor foi de R$ 155 milhões, já considerando o orçamento de 2018. Para a proposta consolidada após a realização da audiência pública, propõe-se o valor de R$ 179 milhões, que incorpora os valores homologados nos últimos processos tarifários e a previsão dos valores que poderão ser homologados ainda este ano. Agora, quanto aos recursos da RGR. A partir da publicação da Lei nº 13.360, os recursos da RGR passaram a ser destinados, conforme definição do poder concedente, aos seguintes objetivos. Custeio dos estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de inventário de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, empréstimos destinados a custeio ou investimento a serem realizados por empresa controlada direta ou indiretamente pela União, que tenha sido designada a prestação do serviço nos termos do § 1º Art. 9º da Lei nº 12.783, ou por empresa autorizada, conforme o § 7º Art. 9º e também da Lei nº 12.783, e dispendios da CDE. Conforme estabelece o Decreto nº 9.022, ao final de cada ano civil, o saldo da RGR, correspondente à diferença entre as receitas do fundo e as suas destinações, deve ser transferido da CDE, preservados os recursos necessários para os empreendimentos, para os empréstimos às distribuidoras designadas. Para fins de aprovação do Orçamento de 2018 da CDE, a estimativa de empréstimos às distribuidoras designadas se baseou na correspondência da MME, em resposta à solicitação desta agência, no qual entendeu que a ANEL deveria preservar na RGR recursos compatíveis com a concessão de empréstimos às distribuidoras designadas Amazonas, Boa Vista, Ceau, Cepisa, Serom, Eletroacre, até 31 de julho de 2018, e para a CEA, até a data de 30 de junho de 2018, pois o prazo para licitar essa distribuidora encontrava-se definido no art. 8º da Lei nº 12.783. Ocorre que a portaria MME 246, de 12 de junho, que revogou a portaria 468, 2017, dispõe que as prestações de serviço de que tratam as portarias do Ministério de 420 a 425, todas de 2016, dar-se-ão nos termos estabelecidos na portaria 388 de 2016, até a assunção do novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2018, o que ocorrer primeiro, não se aplicando a prorrogação à CEA, nos termos da portaria 246. Sobre a CEA, por meio do Memorando 109 da Assessoria, a Assessoria do Diretor-Geral Danel submeteu à Procuradoria da Agência consulta sobre a continuidade dos empréstimos à CEA. Por meio do parecer 248 de 2018, a Procuradoria opinou no sentido de que a não observância do prazo fixado pelo inciso II do § 1º C do art. 8º da Lei nº 12.783, por si só, já autorizaria a suspensão do repasse dos recursos da RGR para a distribuidora CEA, independentemente da condição de designada. Para a abertura da audiência pública 37, considerou-se a diminuição da previsão de recursos da RGR a serem transferidos à CDE, decorrente da prorrogação dos empréstimos às distribuidoras designadas. Naquela ocasião, levou-se em consideração que, no dia 26 de julho de 2018, foi realizado o leilão de privatização da Cepisa, adquirida pela Equatorial, e foi dado o prazo de 90 dias para efetivar a troca do controle societário, devendo essa designação permanecer até o final de outubro. Para as distribuidoras Amazonas, Boa Vista, Seron, Eletroacre e Ceau, considerou-se como data prevista para a realização do leilão o dia 30 de agosto de 2018. Para essas cinco distribuidoras, partiu-se do pressuposto de que a designação deveria permanecer até o final de novembro de 2018. Ocorre que, no dia 30 de agosto, realizou-se o leilão apenas da Boa Vista, Seron e Eletroacre. Deste modo, propõe-se que, para Amazonas e Ceau, que continuam na condição de designadas, seja considerado empréstimo da RGR até dezembro de 2018. Os valores dessa proposta, que é a consideração de dezembro do desembolso da RGR, tanto para Amazonas como para Ceau, ensejam acréscimos de repasse da ordem de R$ 44,3 milhões para Amazonas e de R$ 18,8 milhões para Ceau, considerando apenas a inserção do mês de dezembro. Para melhor ilustrar, a tabela 2 apresenta os valores dos empréstimos da RGR às distribuidoras designadas, consideradas no orçamento da CDE 2018, que observou os limites de junho e julho de 2018 para a assunção de novos concessionários, os valores previstos na abertura da audiência pública, que considerou a prorrogação dos empréstimos da Cepisa até 31 de 10 e das demais designadas até 30 de 11, e os novos valores apresentados agora, previstos após a audiência pública, que considera a prorrogação dos empréstimos da Cepisa até 31 de 10, a Boa Vista, Serão e Elotroacre até 30 de 11, e a Amazonas e Boa Vista, Amazonas e Ceau, tenho um erro no voto, até 31 de 12. Então temos que o orçamento de 2018, revisado, chega a um desembolso da RGR de R$ 1,485,000,000. Sobre esse tópico, houve 12 contribuições de agentes. Muitos conselhos de consumidores se posicionaram contra o repasse de recursos da RGR para custear despesas das empresas designadas. Embora sejam posicionamentos legítimos, essas contribuições estão fora do escopo da audiência pública. Por sua vez, empresas designadas como a Serão e a Eletroacre solicitaram que fossem levados em consideração a necessidade de repasse de recursos adicionais pela RGR no orçamento da CDE, em virtude de complementação para remuneração adequada para prestação de serviço. Essas empresas alegam que teriam direito à neutralidade econômica para o período em que houve prestação temporária de serviço de distribuição de energia elétrica, o que não é previsto nas regras definidas para as designadas, estabelecidas na portaria MME 388 de 2016 e regulamentada pela ANEL pela Resolução Normativa 746 de 2016. Portanto, na proposta consolidada da revisão do orçamento da CDE de 2018, após análise das contribuições recebidas na audiência pública 37, estamos considerando como recursos da RGR a serem repassados à CDE durante o ano de 2018 o valor de R$ 478 milhões, representando uma receita a menor em 12% do que foi previamente colocada na audiência pública, R$ 541 milhões e 63% menor do que inicialmente aprovado para o orçamento de 2018, R$ 1,307 bilhão. Feitas as considerações, conforme apresentado na Tabela 1, o orçamento revisado da CDE de 2018 resultou em um total de gastos de R$ 20,53 bilhões e cotas anuais de R$ 14,160 bilhões. Conforme apresentado na Tabela 1, a cota anual da CDE a uso corresponde à diferença entre o total das necessidades de recursos da conta e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receita. Esse valor corresponde ao montante de R$ 14,160 bilhões. Deve ser pago por todos os agentes que atendem consumidores finais, cativos e livres, mediante encargo incluído nas tarifas de uso do Sistema de Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica, a TUSTE e a TUSD. Para as concessionárias de distribuição, as cotas CDE a uso são definidas em duodécimos para o período de janeiro a dezembro, devendo ser pagas no dia 10 de cada competência. Considerando o período remanescente do exercício de 2018 e a necessidade de se evitar déficit de caixa no fundo, com consequente atraso nos repasses de recursos aos seus beneficiários, propõe-se que a revisão da cota CDE a uso seja dividida em quatro parceiras mensais iguais, nas competências de setembro a dezembro de 2018. As cotas CDE a uso das concessionárias de transmissão e das permissionárias de distribuição consistem em previsões na composição do orçamento anual. Para esses agentes, as cotas são concatenadas com o faturamento das tarifas ou com a correspondente cobertura tarifária. Tal procedimento decorre da ausência de mecanismos de compensação financeira pela diferença entre o custo realizado e a cobertura tarifária, a exemplo da CVA aplicada às concessionárias de distribuição. A contribuição efetiva dos agentes de transmissão é fixada mensalmente por meio de espaço da SGT, resultando do faturamento do encargo junto aos consumidores da rede básica, mediante aplicação da TUSTE CDE, vigente ao mercado realizado. Essa tarifa é definida a partir do custo unitário da CDE, identificado no cálculo da cota anual do ano corrente, para o respectivo subsistema e nível de tensão, com vigência de janeiro a dezembro, devendo ainda incidir as alíquotas de PIS e COFINS das respectivas transmissoras. Como a alteração das cotas da CDE ao uso das concessionárias de transmissão ensejaria alterações tarifárias aos consumidores da rede básica, propõe-se que a diferença entre o valor das TUSTE CDE recalculadas conforme revisão do orçamento da CDE 2018 e as TUSTE aprovadas por meio da Resolução 2358, aplicada ao mercado realizado durante a vigência do orçamento revisado da CDE, seja considerado como adicional da cota do orçamento de 2019, reduzindo as cotas a serem pagas pelas concessionárias de distribuição. Para as permissionárias de distribuição, as cotas efetivas são definidas nos processos de reajuste ou revisão tarifária, também tendo por referência o custo unitário da CDE a uso identificado no cálculo da cota anual do ano corrente, este aplicado ao respectivo mercado de referência. Nesse sentido, de forma a dar tratamento isolômico entre todas as permissionárias de distribuição e não imputar o ônus apenas para as permissionárias com processo tarifário após setembro de 2018, as diferenças do novo custo unitário da CDE a uso, recalculado conforme a revisão do orçamento de 2018 da CDE, será aplicado somente para as permissionárias nos processos tarifários no ano de 2019. Portanto, do mesmo modo que o proposto para as concessionárias de transmissão propõe-se que a diferença entre o novo custo unitário da CDE a uso e o custo aprovado pela Resolução 2358, aplicado ao mercado realizado das permissionárias, seja considerado como adicional da cota do orçamento de 2019, reduzindo as cotas a serem pagas pelas concessionárias de distribuição. Passamos então à leitura do dispositivo. Diante do exposto com base nos autos do processo nº 48500004583-2017, voto por aprovar o orçamento anual da CDE de 2018 no valor total de R$ 20,53 bilhões, que contempla a revisão do orçamento anual da CDE de 2018 no valor de R$ 1,210 bilhões, o plano anual de custos da conta de consumo de combustíveis de 2018 no valor de R$ 5,849 bilhões, os custos administrativos, financeiros e tributários da CCE com a gestão de fundos setoriais no valor de R$ 8,807 bilhões, as transferências de recursos da RGR, a CDE, em 2018 no valor de R$ 478 milhões, a cota anual da CDE a uso a ser paga pelos agentes de transmissão e distribuição de energia no valor de R$ 14,160 bilhões, a cota anual CDE a energia a ser paga pelos agentes de distribuição de energia no valor de R$ 3,796 bilhões e as previsões para os demais usos e fundos da CDE definidos no artigo 13 da Lei nº 10.438, definir os custos unitários da CDE a uso de 2018 por subsistema e nível de atendimento, aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de distribuição de energia conforme minuto de resolução homologatória em anexo, fixar as cotas anuais e mensais da CDE a uso de 2018 para as concessionárias de distribuição de energia conforme minuto de resolução homologatória anexo, devidas no período de setembro a dezembro de 2018, devendo ser pagas até o dia 10 do mês de competência, e suspender no período de setembro a dezembro de 2018 os repasses mensais de recursos do fundo às transmissoras para compensar os descontos tarifários concedidos aos consumidores e geradores de fontes incentivadas, cujos ajustes serão realizados no orçamento de 2019 da CDE. É o voto. Em discussão. Bom, senhores, estamos aqui diante de uma questão sensível à necessidade de fazer esse ajuste na conta CDE. Eu começo, farei algumas, testerei algumas observações, mas começo sobre o comentário que foi feito pela representante da Abraça em Sustentação Oral, onde disse que aumentar o custo do subsídio aumenta a ineficiência do setor. E, de fato, nós concordamos. A agência, estamos aí convergente nesse entendimento. E a nossa atuação é justamente nessa linha de dar cumprimento à política pública. A política pública prevê alguns subsídios. A matéria oriunda do Congresso Nacional, onde a Abraça é muito atuante e tem muito a contribuir nessa questão da redução dos subsídios. E, na linha do que foi implementado pela política pública, no que cabe à atuação da ANEL, a gente atua com zelo justamente para passar o estritamente necessário. Eu peço que projete a tabela 1 no voto do relator, que está abaixo do parágrafo 20. E eu acho que um bom exemplo disso, para aqueles que acompanham o trabalho da ANEL, é a questão da CCC. A tabela 1, ela está com o dado de 2018, mas se a gente observar num horizonte mais longo, de 2013 até agora, fruto do trabalho da ANEL, da busca pela eficiência, esse número que antes era o grande número da da conta CDE, ele está estabilizado. Isso graças ao trabalho da ANEL e, sobretudo, da nossa equipe de geração, tanto da fiscalização da geração como da regulação da geração. Mas, na matéria que estamos deliberando no momento, eu acho que farei alguns comentários, deixa eu seguir a ordem aqui do voto do relator. Primeiro, no que diz respeito ao programa Luz para Todos. Acho que o relator destacou muito bem que o Ministério se sensibilizou com as contribuições, com as novas contribuições recebidas. Dessas nove, uma feita pela Abrace e outras oito pelo representante dos consumidores. Primeiro, pela Comissão de Apoio ao Processo Regulatório sobre a Perspectiva do Consumidor. E depois, ressaltar aqui o trabalho importante feito pelo Conselho de Consumidor da Poço de Caldas, da CPFL Paulista, da CPFL Piratininga, da CEMIG, da Copel, da Energiza e também da Celpa do Pará. Esses órgãos, o Conselho, fruto de uma estruturação que a ANEL vem, ao longo do tempo, elaborando e o capacitando e dando densidade a esses conselhos, justamente para que eles atuem de forma ativa no processo regulatório. E esse processo é a materialização do êxito da atuação dos conselhos consumidores. Uma vez identificado, como muito bem apontado pelo relator, de que havia no programa Luz para Todos uma previsão orçamentária que não seria executada, então que fique bem claro, não é corte de obras. É um orçamento que é previsto lá no início do ano e agora com o avançado ano, nós já estamos em setembro, identificou-se que o valor de R$ 230 milhões, apesar de existir no orçamentário, não seria executado. Então, seria uma sobra que não teria eficácia. O Conselho de Consumidor observou isso, abrace diligentemente também e se manifestaram na audiência pública e recebeu a sensibilidade do Ministério, que por meio da portaria 353, de 31 de agosto de 2018, então, reduziu em R$ 231 milhões o orçamento do programa Luz para Todos, o que permitiu que esses R$ 231 milhões venham a contribuir com a redução do custo da CDE. Acho que foi uma ação importante. O doutor Rodrigo já apontou a questão do cavão mineral, que teve um ajuste. Agora, também vou me deter à questão da conta CCC, que era aquela que eu falava no início. Essa conta tinha uma possibilidade, se não fosse a atuação diligente de anel, de exigir eficiência, de todo ano ela ir aumentando bastante. Então, quando passamos a exigir eficiência nas térmicas e um controle pesado, com medição e loco no uso desse combustível, a gente conseguiu conter esse custo e, à medida que a política setorial avança, esse custo vai reduzindo. E aqui eu chamo a atenção, doutor Rodrigo, o senhor ponderou muito bem por uma preocupação que está presente hoje, está em discussão na sociedade. É o fato de a gente não conseguir fazer a ligação, introduzir o Estado de Roraima no Sistema Interligado Nacional. Então, aquela linha que foi licitada pela ANEL em 2 de novembro de 2011, um leilão realizado em 2 de novembro de 2011, que interligaria Manaus à Boa Vista, era um trecho de 715 quilômetros, 403 quilômetros no Estado do Amazonas, 315 quilômetros no Estado de Roraima. Com previsão de entrada, o contrato de concessão foi assinado em 25 de janeiro de 2012, entre os vencedores do certame e a União, e a previsão de entrada, a construção da obra em 36 meses, e a previsão de entrada em operação em 25 de janeiro de 2015. O fato dessa linha não ter, dessa obra não ter se concretizado até a presente data, foi licitado em setembro de 2011, nós estamos em setembro de 2018, e continuamos discutindo com os órgãos ambientais, sobretudo a FUNAI, em função de um trecho de mais ou menos 123 quilômetros que atravessa a reserva Vaimiria-Troari. A FUNAI até hoje não licenciou a linha para atravessar a reserva dos Vaimiris-Troaris. Então, essa linha hoje está onerando bastante a conta CCC. E aqui eu trago o exemplo prático, nos foi encaminhado o ofício pelo Ministério de Minas e Energia, que o Rodrigo colocou aqui em seu voto, em 31 de agosto, o ofício número 2, 2018, da DGSE da Secretaria de Energia, nos alertando sobre o fornecimento de energia elétrica a Roraima, numa provável falta de suprimento pela Venezuela. Esse serviço cada vez mais se deteriora. Hoje, o estado de Roraima, em grande medida, ele é abastecido pela Venezuela. Então, nós temos uma linha de transmissão que sai lá da usina hidrelétrica de Mancagua, em Las Claritas, na Venezuela, e chega a Boa Vista. Mas há uma deterioração dia a dia nessa linha, de tal sorte que a gente não pode mais confiar nesse suprimento. E, em função disso, foi feita uma previsão de setembro a dezembro de que o parque térmico, que está instalado em Boa Vista, funcione, em função da precariedade com que está se dando esse fornecimento da Venezuela. Então, hoje, nós temos toda a garantia de suprimento ao estado de Roraima, que será oriunda da UTE Distrito, da UTE Monte Cristo, da UTE Novo Paraíso e da UTE Floresta, que todas juntas totalizam 216,5 megawatts. Agora, qual que é a questão? A questão é o custo disso. Então, para que essas térmicas operem na base queimando o diesel, conforme dados que o relator apresentou, são 484 milhões que estão sendo imputados agora na conta CCC para fazer frente a esse dispêndio com combustível, fruto da precariedade do suprimento do estado de Roraima. Mas, como dizia, como a linha não entrou em operação, observem só a ordem de custo. Nós temos que o fornecimento ao parque gerador de Roraima, caso no programa de diesel para o ano de 2018, ele tem um custo. E esse custo é de 1,2 bilhões, é um bilhão e 218 milhões, é o custo aproximado anualizado do parque térmico de Roraima, 1,2 bilhões. Observe que com os dados de 2011, os dados da licitação, a linha de transmissão tem um custo de execução de 1 bilhão e tem uma RAP anual de 121 milhões. Então, um ano de abastecimento de Roraima com esse parque térmico, ele é suficiente para pagar o custo da linha e pagar a RAP dessa linha. E nós estamos nessa discussão desde 2011, senhores, já se passaram sete anos. Então, tem uma sensibilidade por trás disso, ou seja, o consumidor brasileiro está sendo onerado por causa disso. Então, ao se tomar a decisão, é importante que se tenha presente monetariamente como que isso está repercutindo. Então, uma obra que poderia, com a existência da linha, já estar amortizada em seu primeiro ano, já cobrindo o custo da linha e o custo da RAP dessa linha, e a concessão é por 30 anos, nós estamos pagando anualmente para avançar no parque térmico de Roraima o mesmo valor da linha e de sua RAP. Então, isso faz uma diferença e isso contribui, conforme diz a nossa colega da Abrace, para a redução do subsídio. E aí é o que eu digo, a Abrace, nós concordamos e nós atuamos na busca da redução do subsídio. E são ações como essa que a gente vai conferir, de fato, a redução do subsídio. Então, está sendo acrescido, em função desse alerta que nos foi dado, R$ 484 milhões para cobrir o custo de combustível para o parque térmico de Roraima. E outro ponto que merece alerta é a questão das designadas. De novo, a ANEL, de forma diligente, em parceria com diversos atores do governo federal, sobretudo o Ministério da Fazenda, BNDES e o Ministério de Minas e Energia, licitamos as distribuidoras do Grupo Eletrobras, que por meio da RGR também consumiam um importante recurso que é arrecadado pela CDE. Então, na última quinta-feira, foi exitosa a licitação da Companhia de Electricidade do Acre, a do estado de Rondônia e a do estado de Roraima. E isso permite, né, Rodrigo, conforme você aponta o seu voto, uma previsão da RGR que seria concedida para atender essas empresas, até dezembro. Entretanto, também vi que você pondera a CEIA. A CEIA, de fato, ela não foi licitada, ela precisa receber a RGR e precisa, como condição mínima de sustentabilidade econômica e financeira, por ser uma distribuidora designada, sem a RGR fica prejudicada a continuidade e a prestação adequada do serviço público de energia elétrica no estado do Amapá. Entretanto, tem um comando legal de que a RGR só pode ser paga até 30 de junho, até o último dia de junho. E, como esse comando legal não foi renovado, a gente não pode, foi o que foi discutido nessa audiência pública, e eu acho que o relator muito ponderado em suas colocações, a gente não tem instrumento legal para fazer o pagamento da RGR e a CEIA. Hoje, ele é deficitário, mesmo a gente reconhecendo que a RGR, que foi estabelecida na política pública materializada na legislação que previu a concessão desse valor até 30 de junho, e sem esse valor, a empresa vai ter dificuldade de sustentabilidade econômica e financeira. Ou seja, é importante que isso seja resolvido pelo legislador, porque, de fato, com o aparato legal hoje, a gente não tem condição de pagar a RGR para a CEIA, e isso vai comprometer a condição mínima de sustentabilidade econômica e financeira para essa distribuidora designada. Essa questão da CEIA, diretor-geral, de fato, é uma situação que preocupa muito. Nós estamos impedidos de fazer alguma alteração por causa do comando legal, mas é preciso encontrarmos uma solução, junto com o Ministério de Minas e Energia, o Governo Federal e com o Congresso Nacional, para encontrarmos uma solução para a distribuidora CEIA, que hoje não tem a designação definida e nem pode receber recursos da RGR. Aí chega nessa situação que foi colocada, do serviço correr o risco de uma degradação muito rápida, prejudicando toda a população do Estado da Amapá. De fato, a atribuição legal para que recebesse RGR tem um objetivo por trás disso, que é essa condição mínima de sustentabilidade econômica e financeira da distribuidora. O que eu quero dizer com isso? É garantir o pagamento a fornecedores, notadamente fornecedores de combustível, continuidade de obra, pagamento e continuidade de serviços já contratados e andamento, de maneira que se evite a descontinuidade na prestação do serviço público. E hoje, fico alerta com o Estado do Amapá, em função da conjuntura atual, sem a possibilidade, a previsão de que a empresa possa receber a RGR. Bom, nós temos também, acho que essa tabela é importante para a gente interpretar o resultado. Então, vamos ver aqui nas despesas, aqui em 2018, o que a RGR já contempla. A segunda coluna é o que foi a previsão de abertura de audiência pública e agora a revisão final. Então, nós temos a questão do luz para todos, que como já foi abordado, houve a sensibilidade do Ministério, então o recurso orçamentário que não vai ser executado foi abatido, o que vem em prol de conter despesas. Nós temos esse ajuste no cavão mineral nacional, que já foi dito pelo relator. Esse ajuste na CCC, que já foi muito bem colocado. E, sobre medida, esse aumento de 5,346 para 5,846, ele ocorre, sobretudo, devido a esse atendimento ao Estado de Roraima. O desconto da tarifária na distribuição diz... E aqui é onde, digo, alerta ao colega da Brassi, é onde a gente vê o subsídio fazendo efeito. Esse é um valor que, se a gente observar de 2013 para cá, se eu não me engano, em 2013 girava em torno de 4 bi e pouco. Aí nós estamos em 2018, quando a CDE foi lançada em 6 bi e 900, e estamos fechando aqui a audiência pública em 8 bi e 362. Temos o desconto tarifário na transmissão, subvenção de cooperativas. E aqui, então, o total, devido a esses ajustes que foram bem pontuados pelo doutor Rodrigo. Então, a CDE de 2018 era de 18,843, passando para 20,53. Então, esse é o custo da política pública. Houve um aumento agora nesse ajuste de 6%. De 6%, exato. Então, isso é o custo. Agora, como a conta é de usos e fontes, nós temos receitas, de tal sorte que o valor que estamos aumentando é 1,937. Acho que era essas observações, alguma? Só destacar, doutor André, que com relação a Roraima. A gente observa a dificuldade da interligação de Roraima em virtude dos órgãos de meio ambiente, em virtude da não concessão das licenças para poder a interligação ocorrer. Mas, por outro lado, a gente tem aqui algo em torno de R$ 220,00 o mega no sistema interligado, mesmo vindo da Venezuela, contra R$ 1.187,00 nas térmicas. É algo que todos esses órgãos ambientais, e aí a gente precisa fazer uma interlocução com todos eles, porque, se por um lado tem algum impacto ambiental sobre o aspecto das linhas, nós também estamos queimando óleo diesel todo dia e também tem um aspecto ambiental muito forte nesse contexto. Então, acho que está precisando a gente ter um relacionamento um pouco mais estreito com esses órgãos ambientais, no sentido de sensibilizá-los do tamanho do problema e do impacto que isso causa para os consumidores. A gente vê hoje a participação bem interessante de todos os conselhos de consumidores. Isso, naturalmente, é fruto da nossa atuação na agência, aqui por meio da SMA, treinando todo mundo, capacitando esses conselhos. A gente vê a Brás contribuindo definitivamente para que a gente pudesse ter esse avanço aqui nesse tema tão sensível, e que, com certeza, é pauta da mídia, tendo em vista o impacto que causa nos consumidores. Então, a gente só gostaria de parabenizar o doutor Rodrigo Limpe por ter enfrentado o tema, abrindo todos os tópicos, sendo o mais claro possível, e agradecer todas as contribuições da audiência pública. É o meu comentário. Doutor Efraim, eu gostaria de ressaltar, me associar ao seu comentário e fazer um destaque a ele. A gente fez uma análise aqui no debate sobre a perspectiva econômica, mas o senhor pontua e nos traz um elemento muito importante, a sustentabilidade. Além dessa questão de se evitar o custo do diesel, nós vamos trocar essa geração diesel por valor alto por uma geração do Parque Gerador Nacional Renovável. Ou seja, nós vamos deixar de queimar diesel para entrar com a geração sustentável no estado de Roraima. E isso só será possível quando essa linha promover a interligação do estado de Roraima ao sistema interligado nacional. Abre essa discussão, doutor André, porque os órgãos de meio ambiente só enxergam sobre o aspecto da implantação da linha. Eles não estão observando a questão da geração térmica dentro de Roraima. Então, a gente observa essa labuta dos órgãos de Roraima na tentativa de levar essa linha. A gente vê o discurso na mídia, a gente vê todo mundo buscando, o governo tentando buscar a implantação dessa linha, mas a gente se depara a cada dia com os órgãos de meio ambiente, rebatendo e refutando, tendo em vista os impactos ambientais naquela região que é tão protegida. Mas, por outro lado, a gente não está conseguindo enxergar o impacto dessa geração térmica, não só sobre o aspecto meio ambiente colocado, mas quando a gente coloca um payback de uma linha em um ano, a gente observa que nenhum negócio no Brasil se viabiliza em um ano. Uma linha dessa com um ano, só o custo de combustível evitado já pagaria toda a amortização da linha. Então, é esse o sentimento que a gente tem que trazer para esses órgãos ambientais, para que eles comprem a ideia que a gente está buscando, sim, um requisito de sustentabilidade muito maior, às vezes, que aquele ponto de a gente estar enfrentando alguns temas com relação à implantação daquela linha. De fato, a gente observa a atuação competente e diligente dos órgãos ambientais, dos órgãos licenciadores, do próprio Ministério Público, que se inseriu na discussão da linha. Agora, o que a gente pontua e o que eu vejo que se faz necessário é uma visão de conjunto, pois a atuação isolada dessas entidades, senhores diretores, ela não colabora efetivamente com o interesse público. Eu acho que o Anel pode contribuir nesse processo com essa visão de conjunto, onde se avalia todos os aspectos e se sopesem, então, para que se tome a melhor decisão que atinja o interesse público. Bom, então passamos à votação. Parabenizo e acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Anel decidiu aprovar o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético de 2018 no valor total de R$ 20,053 bilhões, que contempla a revisão do orçamento anual da CDE de 2018 no valor aqui, doutor Rodrigo, de R$ 1,937 bilhão. No item A? Está correto o número? 1,937 é o aumento das cotas. Mas o valor da CDE mesmo é esse aumento de R$ 1,2 bilhão. Porque tem receita, né? A receita diminuiu por causa da RGR. Então, a revisão do orçamento anual da CDE de 2018 no valor de R$ 1,210 bilhão. O plano anual de custo PAC da Conta de Consumo de Compostosivos CCC de 2018 no valor de R$ 5,849 bilhões. O custo dos CAFTS da CCE na gestão de fundos setoriais no valor de R$ 8,807 bilhões. E os demais itens no termo do dispositivo de voto do relator. Esse era o último item da pauta. Portanto, agradeço a atenção de todos e declaro encerrada a 32ª reunião pública ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL. Muito obrigado.